Você vai ver agora, gente, nessa reportagem, que a maioria das crianças que são abusadas sexualmente tem menos de 7 anos de idade. Os dados são do Serviço de Atenção à Violência Doméstica e Agressão Sexual. É um departamento do Hospital das Clínicas. O caso mais recente que chamou a atenção foi o da menina de 12 anos, que a própria mãe entregou para um jovem em troca de dinheiro. Por isso, nós vamos procurar os serviços que estão disponíveis ou à disposição dessas pessoas que são vítimas. Põe a reportagem no ar. Esse é o lugar onde crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual são atendidos. O CEA Vidas é um serviço de atenção à violência doméstica e agressão sexual, que atende 26 municípios da região. A Unidade de Emergência Hospital das Clínicas é a porta de entrada para a violência aguda, que a gente fala. É uma violência recém-ocorrida, porque qual que é a intenção, o objetivo de que a Unidade de Emergência seja a porta de entrada? Para que a gente possa oferecer para essa pessoa em situação de violência as profilaxias, as prevenções em relação à infecção sexualmente transmissíveis, a própria gestação, a própria questão da anticoncepção de emergência. Só esse ano foram 354 atendimentos. Quase 60% desses casos, as vítimas têm de 0 a 13 anos de idade. A maioria é menor de 7 anos. Um dado que vem crescendo nos últimos tempos. E a gente tem tido uma evolução dessa demanda de crianças de 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, de uma forma bem mais marcante do que antes. E mesmo em termos de porcentagem também. Isso assim, qual a importância disso? Quanto mais cedo nós conseguimos fazer intervenção dessa violência, menor os transtornos que vão acontecer na vida, principalmente dessas crianças e desses adolescentes. Em Sertãozinho, um caso de violência sexual contra uma menina de 7 anos acabou com o pai da criança preso. A vítima contou sobre o abuso numa gravação de áudio. Sabe aquilo que eu te contei? O que você me contou? Eu contei para você... Ele fica mexendo no seu corpinho? É. E como que ele mexe no seu corpinho? É com o negocinho dele. E aí ele põe sempre na minha boca, e aí eu tento tirar ele, ele começa a me bater, e aí ele continua. É porque eu não gosto. Eu sempre vou para a minha cama e ele sempre me pega. O pai é um nicaraguense que, quando soube da investigação, segundo a polícia, planejou sair do país. Segundo a coordenadora do Programa de Assistência Social, em Sertãozinho, quase todos os abusos são cometidos por familiares ou pessoas próximas à família. Os supostos agressores geralmente são intrafamiliares, né? E eu deixo aqui assim, nós precisamos ter também um olhar para esses agressores, né? É lógico que a questão penal e judicial não nos cabe, né? Isso vai acontecer. Mas nós precisamos, e cada dia mais a nossa equipe tem também discutido isso, o quanto que a família também precisa ser acolhida. Porque é uma família que vai haver uma desestrutura, e esse agressor também tem que ter um acolhimento, né? Ah, mas o agressor, muitas pessoas questionam, mas esse agressor também precisa dessa... Muitas vezes ele não entende que ele está fazendo, que ele está provocando essa violência. Muitas vezes aquilo é a vivência que ele teve na vida dele. O Conselho Tutelar é outro órgão que acompanha crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual. Muitas vezes é o canal para denúncias. Quando chega essa denúncia para nós, da criança e do adolescente, nós procuramos sempre convocar a mãe, né? E a criança, no caso ali, que está sendo... pode estar sendo abusada, né? Para ter um atendimento. E aí, como é que é esse atendimento? Então, depois que o Conselho Tutelar ouve, né? Diante dos relatos que tem, é passado para a polícia, né? Porque geralmente sempre é preciso fazer um boletim de ocorrência, né? Contra aquele suposto abusador. E aí, então, entra a polícia civil, no caso, e o Conselho Tutelar também requisita os serviços da rede de proteção, né? Há três semanas, uma denúncia grave envolvendo uma adolescente chegou ao Conselho Tutelar. A história envolve uma menina de 12 anos que teria sido obrigada pela própria mãe a se relacionar com um jovem de 18, em troca de dinheiro. O caso é tratado em sigilo pela polícia civil. A Natália é assistente social e acompanha as crianças atendidas no CEA Vidas. Ela explica que muitas chegam fragilizadas. Apresentam vários sintomas em função disso. Então, a gente vai lidar e cuidar com as consequências desse abuso. E aí eu pergunto para vocês, com crianças que estão dentro de casa sofrendo esse abuso, 4, 7, 5 anos, 10, 12 anos, e aí quando a gente escancar uma história como essa, aí a polícia, ou não especificamente todo mundo, mas a delegacia da mulher aqui, ou alguns órgãos voltados, não quer expor as pessoas que fazem mal para essas crianças. Eu não consigo entender. E eu digo para vocês, essa reportagem nós fizemos exatamente para fazer o quê? Incentivar denúncia. Se as crianças estão sofrendo abuso sexual dentro de casa, tia, mãe, avô, avó, seja quem for, observou alguma coisa errada, vocês têm que se movimentar. Vocês têm que fazer. Porque não dá para a gente permitir. Se é doloroso até ver uma situação como essa numa reportagem, imagine você ouvir uma criança num desabafo como esse, completamente inocente, sendo violentada. É um absurdo, gente. Isso não pode ficar impure e não pode ficar embaixo do tapete.